Disse o Senhor a Abraão, a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Os filhos de Abraão na fé não nasceram para serem escravos de uma vida limitada, de um salário miserável, pois creem nessa promessa que garante que irão tomar posse das coisas grandes desta terra. Por isso, neste domingo, dia 28 de julho, você receberá a unção do possuidor com o azeite consagrado na porta de Haram, local de onde Abraão partiu para se tornar possuidor do mundo. Consagre esse óleo agora, meu Deus, e faça com que essas pessoas tomem posse da prosperidade, da abundância, da fartura. Assim nós determinamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você também tomará posse daquilo que está prometido aos que creem. Domingo, a benção do possuidor. Às 7 horas, 9 e meia e às 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal mais próxima de você. Abertura 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 Abertura